E aí, cambada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tio da Barba Branca e hoje com uma Unbox. Uma Unbox de algo que eu recebi da Miami Dist. Aqui, ó. Chegou essa caixinha, eu pedi lá e pedi um pop só pra testar e veio essa caixinha aqui. Maravilha! Então, este pop que está aqui dentro tem a ver com esta coleção aqui e nós vamos ver, beleza? Então, depois da vinheta, bora abrir essa caixinha aqui, hein? Presta atenção, hein? Presta atenção! Bom, eu sei que muitas vezes você vem ver esse vídeo só pra poder ver essa minha barba branca, linda e tal. Só que como está uma zona e eu estou de mudança, não tem como gravar de um jeito, de outro, etc. Então, é assim. É um vídeo bacana, mas a toque de caixa. Beleza? Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! Desculpe! Inclusive, eu não sei onde foi parar o canivete que eu vou usar pra abrir a caixa. Espera aí. Eita, nada! Onde foi parar? Onde foi parar? Onde foi parar? Tava aí até agora. Falei que ia pesquisar. Onde foi parar? Tava aqui. Tava colocado do lado. Aqui. Tá cheio. Mudava pra melhor. Consertei aqui. A gente ia mudar pra melhor. Já tava bom. A gente ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Esse pop tem tudo a ver com música. Tá certo? Tudo a ver com música. Então, tem aí pra vocês verem o Queen, alguns Kurt Cobain. Alguns não. Todos Kurt Cobain. E esses lindões aqui. O Michael Jackson todo bonitão. Beleza? Então, isso aqui tem totalmente a ver com esses... com esses pops, com os pops de música. Então, vamos abrir essa caixinha aqui. Vamos ver como é que chegou. Qual que é o estado que está isso aqui. Aqui. A princípio, parece que tá tudo bem, né? Né? Só aquelas coisas normais, né? Não tem muito o que fazer. Aqui no cantinho. Aqui no cantinho, né? Então, a princípio, parece estar intacto. Mas, vamos abrir esta caixinha. Então, vamos lá. Aqui, ó. Pão. Aqui. E vamos abrir aqui, ó. Muito bem. Abre direito. Vai amassar. Ótimo. Então, tá aí, ó. Tem um plástico bolho envolvendo ele. Tá? Mas, vamos ver se veio intacto, hein? Vamos lá. Prontinho. Agora, já dá pra você ver o que que é, hein? Ó, 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 ó. Rapaz. Já dá pra ver o que que é aí? Olha aqui. Meu. Olha que legal esse pop. Olha que legal. Saiu lá. Olha que legal esse pop, cara. Então, é o pop da MTV, né? É a Moon Person, né? Como é que o pessoal chamava lá? Não é o astronauta, não é? É a pessoa da lua. Enfim, tanto faz. Olha que lindeza, cara. Então, esse é o troféu que a galera, quando ganhava o prêmio da MTV, anual, levava pra casa. Olha que animal, cara. E essa etiqueta aqui? Deixa eu ver se tem aquela lenda. Não. É porque, ó. Vou colocar aqui. Dá pra ver que é a mesma etiqueta. Porque falaram que ia colar essa etiqueta em cima de uma outra etiqueta. Então, tipo, ah, isso aqui era pra sair na loja X e aí não saiu, então vão colar a etiqueta por cima. Mas não tem outra etiqueta atrás. Não tem outra etiqueta atrás. Vamos ver a caixinha, ó. Os cantos da caixinha estão super legais. Ainda bem, olha aí. Então, eu posso dizer que é uma caixinha mint, né? É uma caixinha, não tá amassado. É, eu acho que é uma mint. É uma caixinha, se não for 10 barra 10, uma mint é uma 9 barra 10. Talvez um negocinho aqui, ó. Mas, meu, tá muito boa. Muito boa. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Dá pra perceber, ó. Que legal que é esta caixa. Esse tipo de caixa que não pode estragar, né, gente? Olha aqui o efeito da MTV. Meu. Olha aqui também, ó. Rapaz. Toda ela, ó. Aqui do lado também, ó. Ó. Pô, que legal, hein? Então, é lógico que eu vou colocar aí algumas fotos pra vocês da estatua de verdade. Mas, vamos abrir esta caixinha aqui. Beleza? Então, pra abrir esta caixinha, como eu abro todas as caixinhas, eu abro assim, ó. Pego uma faca, ponho aqui e levanto com calma a bordinha, tá vendo, ó? Para não estragar. Ai, que tio, como você é fresco. Sou e todo mundo sabe disso. Então, vamos abrir aqui este pó. Vou deixar aqui a caixinha. Olha que legal, cara. Olha a base dele. Cara, eu lembro. É assim, eu nunca fui muito musical nem nada, mas assisti a MTV na época do Thunderbird. Daquela galera lá, sabe? Tipo, é... Ah, nem lembro. Ah, sou velho, já não lembro de todo mundo. Mas eu lembro do Thunderbird que a legada me chamava de Thunderbird. Meu, olha que legal. Vou fazer assim, pra ver se dá um foco melhor. Olha aqui. Videomúsico Award. MTV. Ah, lembrei da Sabrina Palatore. Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Olha que legal. Até a basezinha dele. Olha aí. A base é um MTV, tá vendo, ó? Ó, MTV. Meu, é muito legal este pop, hein? Então, por que que eu comprei este pop? Porque naquela minha prateleira que gira lá, que agora tá vazia, né? Enfim. Mas eu vou encher ela de novo depois. Eu coloco só o pessoal de música. E aí, meu, nada melhor que um troféu desse aqui. Fala aí. E é o seguinte. Parece, parece... Tem uma lenda aí. Eu já até coloquei no resumo da semana, num domingo desses. Que vai sair um desse dourado, hein? Então, é muito legal também. Certo? Ó, agora fala sério. Vocês não acham que tinha que ter uma dessa aqui, como se fosse a estatueta do Oscar, pra você colocar junto da sua coleção de filmes? Ia ser legal, hein? Dava pra colocar, assim, os pops que ganharam o Oscar, ou atores, atrizes que ganharam o Oscar, e aí põe o Oscar no meio. Pô, Dona Fã, faz favor, né? Faça o Oscar, porque todo mundo quer. Todo mundo não, eu quero. Então faz, eu tô pedindo. Ué, é o tio. Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Vamos colocar aqui, e vamos pôr aí pra girar. Olha lá, rapaz! Vamos pôr a caixinha aqui, ó. Muito bem. Então, foi o pop que eu recebi aqui, da Miami Dist. Beleza? Deixa eu pôr aqui mais pra baixo, pra vocês enxergarem melhor. Aí, ó. Maravilha! Então é isso. Eu queria abrir com vocês, pra testar mais uma vez, pedir um pop só na Miami Dist. Vocês viram que chegou intacto, foi tudo bem. É... Eu acho que deu sorte também de nenhum carteiro ou o correio não sentar em cima, né? Também, se sentar em cima, você pode fazer uma embalagem de adamante, né? Que vai estragar do mesmo jeito. Maravilha! Então, se você não segue o canal, segue, faz favor, aperta o sininho, aquelas coisas todas, e não esquece de comentar, se você achou que ficou legal esse pop. Beleza? Então é isso. Segue o Tio aqui nas redes sociais, e depois... Que depois é quando? Depois é quinta. Então, quinta-feira, a gente se vê na live. Grande abraço, e tchau!